Fala galera da World Games Brasil, esta é a segunda parte do Detonado em Vídeos de Resident Evil 3 Nemesis com meu amigo comentarista Andrei Carvalho. Fala pessoal, beleza? Bom, estou junto com o Roger aqui para comentarmos juntos esta parte do Resident Evil 3 de PC. Isso mesmo, nós achamos aqui a Shotgun, que é uma arma muito importante no jogo, vai servir potente. Potente, muito potente. Estoura as cabeças dos cirilos muito, 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 esqueci o que eu ia falar, vamos continuar nossa jogatina doida aqui. Esta parte nós vamos focar muito em chegar até o Nemesis, que é aquela criatura horrenda e bizarra que vocês tanto conhecem. Muito horrível. Muito horrível. Até demais. Até demais, né? Tem uma bazuca que ele roubou do Carl Johnson, né? Do GTA Sandria. É, bem parecida. Ou o Carl Johnson roubou dele, eu não tenho certeza. Depende, né? É, o GTA Sandria veio depois. É, depende. O Carl roubou do Nemesis. Bom, aqui nesta escada nós vamos encontrar o mapa da cidade de Racon City. É, está o mapa. Aqui, ó. Nós temos que chegar até o Ceres Office, que é o escritório da Stars, onde o Nemesis, né? Fica falando Stars. E é isso. Horripilante Stars. Zumbis. Nossa, nossa, cara, cara. Mais uns zumbis bizarros aqui, horrendos, fazendo o seu trabalho especial. Rastejando como uma cobra. E é isso que eu tenho a dizer. Vamos continuar aqui. Tem uns zumbis aqui brincando de ferrorama, né? Aqueles trenzinhos. Ferrorama tá desenhado no chão, né, André? Isso mesmo. Olha lá. O André gosta de brincar com ferrorama com zumbi, André? É... Você gosta de brincar com zumbis? Não muito. Não muito? Você já brincou com zumbi alguma vez? Zumbi? Zumbi. Com zumbi? Com algum zumbi. Não. Não que eu me lembre, não. Bom, nessa cutscene que eu vou passar agora, a Jill encontrou o colega dela. Esse aí. Que eu não lembro o nome dele, qual é o nome dele? Não me lembro o nome dele. Não é o Chris, não, né? Eu acho que não. O Chris não lembro. Bom, aqui eu vou pegar um cartão postal da Clock Tower, que vai acontecer uma batalha épica da Jill contra o Nemesis. Conhece a Clock Tower, André? Sim, sim. Lá acontece uma das batalhas mais épicas do jogo. Muito legal. Umas munições que eu não vou pegar porque já tenho arma demais aqui. E vai encher pra cá. E vai encher, isso mesmo. Aqui eu tenho um isqueiro que eu tenho que combinar. Que eu tenho que combinar aqui, ó. Com esse outro item aqui pra eu poder queimar uma corda numa porta seguinte. Que vai ter mais pra frente. É. Essas coisas de combinar é muito comum nesses Resident Evil. Muito. Esse jogo tem uma coisa diferente do Resident Evil 4 que nesse jogo nós não podemos eliminar os itens, que nem no Resident Evil 4. Você pode eliminar a hora que você quiser. Aí não. Se tiver cheio, você tem que voltar à máquina de escrever e colocar no baú. É. Isso era o mais comum desde o primeiro que foi feito. Isso mesmo. Depois foi o 2 e o 3 e assim por diante até a evolução ficar até longe demais. É. Esse é o meu preferido. Meu Resident Evil preferido. Prefiro até mais que os novos. Esse aí tem uma emoção indescritível. Pelo menos pra mim. Bom, aqui tem uns zumbis que estão chutando uma barricada, ó. É. E eu vou ter que atirar aqui nessa lata química, né, André? Sim. O que seria essa lata aí, esse pote aí? Bom, pode ser duas coisas. Ou gasolina ou... Querosene? Não sei. É, não tenho certeza. Defende. Essa porta aí que nós vamos queimar com um isqueiro. Ai, não, não, não. Ih, eles já apareceram. Eles já apareceram. Ó, horrível. E vou esperar eles chegarem mais pra cá. Muito horrível. E poder... Ó, queimei muitos deles. Tenho que terminar de metralhar os desgraçados zumbis. Não vou pegar essas ervinhas vermelhas porque eu já tenho ervas mixadas e essas aí não vai dar pra me usar a não ser que eu mixe com outras. Hum... É... Vou usar aqui. Não preciso. Como assim, meu amigo? Não preciso. Vamos lá. Aí, vamos queimar essa corda. É. Eu lembrava, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, mas eu lembro que eu tinha que queimar a corda com isqueiro. Queima. Ó, seu Resident Evil, favor... Ah, ih, caramba. Essa é a parte terrível. É a parte dos cachorros zumbis. Hum, já, já viu essa parte aí, Andrei? Hum... Quer ver? Não. Saiu uns cachorros endemoniados e possuídos pelo capiruto aqui. Jesus. Olha só. Ai, não, 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 não. Morre, morre! Ah, não, 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 não. Os cachorros fazem mais estrago que os próprios zumbis. Na minha opinião, eles são um dos piores inimigos do jogo. Jesus. Meu Deus. Temos aqui um hidrante. Esse hidrante aqui é um botão, né, pra eliminar o fogo. Não vou usar ele agora. Aqui eu tenho a máquina de escrever. É. É aí que tudo pode ser feito. Trocar as armas, trocar itens e fazer tudo. É isso mesmo. Depois de muito, muito tempo. Muito. É, é muito legal esse jogo. Eu adoro ele. Vou guardar mais algumas coisas aqui no baú. Essas gunpowders. É... Eu vou guardar também. Vou guardar aqui as munições. As munições? Não, não, não. A shotgun. Eu já tenho muita munição na Magnum. Vou pegar aqui. A Magnum é considerada uma das pistolas mais potentes. De Resident Evil. Vamos favor. O jogo? Sempre a máquina de escrever. É um clássico do Resident Evil. Dos anos 90. Isso mesmo. Devolver aqui, né? É, pelo menos os Inky Rimmons são infinitos, né? É, diferente do... De muitos Resident Evils. Do primeiro, principalmente. Isso mesmo. Aqui nós estamos chegando lá em Stars, o Nemesis. O Nemesis tá ali na frente, praticamente. É uma parte que eu geralmente... Eu geralmente tenho um certo trauma, porque... Você não conhece essa parte, né Andrei? Não, essa eu não conheço. É, o Andrei nunca zerou esse jogo. O Nemesis vai acabar de matar o meu amigo. Aquele que tava no bar, agora há pouco. Que a gente tava perguntando quem era ele. Lembra dele? Ele vai matar ele. Assista a cena, você vai ver. A Gil tá chegando aí na Stars, né? O coitado tá todo ferido. Insanguentado. Olha o Nemesis, olha o Nemesis, olha o Nemesis. Vai matar ele, né? Mas é feio demais, né? Stars. Matou ele, enfiando uma lança na barriga dele. Seus tentáculos demoníacos. Agora é hora de entrar na Stars. Não temos que entrar na Stars, gente. Olha só, o Nemesis vai atacar a Gil. É hora de dar um pinote. Fight with the monster. Não, não, enter the policy station. Olha só, olha só. O soco que ela vai evitar de levar. Entramos na Stars. A partir de agora a coisa começa a ficar muito séria. Mais séria do que já tá. O Nemesis vai ficar, ó, socando a porta. É. A porta tá trancada. Ele não tem a chave. E mesmo que tivesse, ele não tem consciência pra colocar uma chave na porta. Andrei, Andrei, essa parte é muito, muito doida. É mesmo? Nossa. Nossa. Aqui nós vamos ter que hackear um computador da Stars. Tem mais uma máquina de escrever aqui. E é aqui que nós vamos terminar essa segunda parte do nosso detonado em vídeo. Caramba! O rolinho não tá comigo. Putz, é mesmo, hein? Nós vamos ter que... Nós vamos ter que achar um baú por aqui, né? Isso só na parte 3 do vídeo. Detonado. Nós vamos parar por aqui. E daqui a pouco nós vamos gravar a parte 3 do vídeo. Enviar diretamente para o YouTube. Se você gostou aqui do nosso vídeo, inscreva-se... No nosso canal do YouTube. No nosso canal no YouTube. Dê um gostei, que é aquele joinha pra cima. Se você não gostou, dê um joinha pra baixo. E se foda. É, é, isso mesmo. Não dá, não. Não dá isso, não. É, melhor. É melhor. Só sai. Se não, vai ser pior. Isso, isso. É melhor você não gostar ou você mandar um xingamento pro nosso e-mail. Que é wordgamescontato.gmail.com E acesse o portal wordgamesbr.blogspot.com Até mais, pessoal. E cuidado com os zumbis. Valeu, pessoal. Roger Calvi e Andrei Carvalho para o nosso canal. Até mais. Fui!